Tamo junto, véi. Mais uma nova criatura misteriosa apareceu na internet. Olhe bem pra essa foto e me diga o que acha que é isso. Um monstro? Um animal bizarro? Um chupa-cabra? Bom, teoricamente esse monstro foi achado lá na Colômbia. E junto com ele também apareceu na internet dois vídeos estranhos. Obrigado.